Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 3, mais um top speed né pessoal, teste de velocidade e dessa vez estou aqui com o Jaguar XJ220 e olha só, vamos testar, vamos ver quanto que esse veículo consegue chegar né, qual que é o máximo desse veículo é um design até bonito né, não é tão feio assim o carro, mas o que importa aqui é a velocidade né, vamos testar pra ver quanto que esse veículo tá chegando né tá personalizado aí no máximo, tá, ele tem a tração completa do veículo, então vamos ver aí quanto que ele consegue chegar lembrando que eu vou fazer o teste aqui primeiro em terceira pessoa e depois eu volto em primeira pessoa, vamos lá pessoal, o trânsito tá desligado já tá indo aqui ó, 200, 200, 300 né já, caraca, vamos acelerar aqui hein, tá até rápido aqui o veículo, mantendo aqui o controle dele não tá tão ruim a estabilidade, tá bom o veículo, nossa, 400, 430, 435, caramba, vamos ver ele na descida hein, ó, ele não passa nenhuma transmissão a mais né, nenhuma marcha a mais, fica só na sexta, ó, 440, caramba incrível hein, 441, é, parou ali em 441 na descida, caraca, carro potente hein, ficou até bom o carro, ficou tão ruim assim não hein, na descida, vamos continuar aqui até lá na frente, eu faço retorno lá na frente já, 441, é, esse é o máximo mesmo do veículo ah, deixa eu já voltar aqui, lembrando que eu vou voltar aqui já em primeira pessoa né, caramba, manteve bem o carro hein, e olha só o painel hein, incrível, tá aqui com esse reforço né, da, do veículo olha só o painel né, olha que interessante esse painel, bem detalhado, bom, deixa eu voltar aqui vamos lá isso aí, 300 já, será que a gente vai conseguir esticar um pouco o veículo pra ele chegar em 400 é isso aí, tá indo, olha só, 400 já, 410 ó, 440 será? 439 hein, por causa da subida que não chegou hein 438 é, a volta é um pouco complicado, mas conseguiu atingir ali né, na ida 441 né, andou bem o carro foi tão ruim não, foi bom o desempenho dele bem legal caraca não pensava desse carro assim, chegar nesse limite não hein é isso aí pessoal, chegamos aqui no final caraca, me surpreendeu esse carro aqui hein realmente, gostei do teste né pessoal, ficou muito bom o limite né, do carro, teste de velocidade o máximo que ele chegou setup ficou até, até bom bom, então é isso aí pessoal, obrigado pela visualização e até meu próximo vídeo tchau